Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que acompanha nosso canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Anderson no Japão, é nóis! O vídeo de hoje, né, vou contar pra vocês uma curiosidade que aconteceu comigo, né A gente tava andando aqui, veio no mercado, né, perdeu o dinheiro, né E a gente voltou pra procurar Então logo depois da vinheta, acompanha aí com a gente a história na íntegra Roda a vinheta, é nóis! Então, né, como vocês podem tá vendo aí a minha cara de felicidade, né A gente tava no mercado aqui, comprei umas coisas, sobrou o troco E eu fui comprar outra coisa no Combine, numa outra loja aqui A gente colocou o dinheiro no bolso e saiu, né Quando chegou no Combine lá, se deu conta que tinha perdido o dinheiro E agora, como vai fazer, né? A gente pegou outro dinheiro aqui, foi ali, resolveu no Combine E teve a... Ah, vamos voltar, fazer o caminho de volta Pra gente ver se encontra, né Mas assim, com aquele desânimo assim, achando Ah, agora já foi, já era, perdeu, perdeu, né Mas a gente voltou caminhando devagar, olhando pro lado E não é que a gente encontrou o dinheiro que tava no meio do caminho E tinha passado alguém de bicicleta ali, passado algumas pessoas Não sei se não viu também Apesar que a gente sabe que não é o hábito deles aqui de pegar Mas enfim, a gente conseguiu achar o nosso dinheiro perdido aí, ó Estamos indo embora aí, feliz da conta por ter encontrado E vamos tomar um pouco mais de cuidado da próxima vez, né A gente gostaria de ter dividido essa experiência com vocês aí, ó Pra mostrar que às vezes aqui, a gente tem que contar com a sorte também Se você gostou desse vídeo aí, ó, não se esqueça, né Se inscreva no nosso canal, deixa seu like aí Siga a gente nas nossas redes sociais Que eu vou tá deixando o link na descrição Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Anderson no Japão É nóis É nóis